Vamos buscar a flor goiana, Silveirinha! Vamos buscar esta tabucla! Eu sei que eu não faço no ar, Na chegada da fazenda, Meu coração cutucou, Eu vi uma moça bonita, Do meu semblante ela entrou, A moça virou e me disse, Seu moço com voz eu vou! Vamos buscar essa flor goiana! Eu cheguei perto do véio, Encontrei meu sentimento, Eu vim falar com o senhor, Se é de gosto casamento, Ele então me respondeu, Foi que vai te atrever! Sangado me respondeu, Minha filha não casa não, Velaço minha filha é moça, Nunca brava alandeiã, Eu arrisco de provério, Obrigado da educação! Música 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 Música